. Meu nome é Marco Voltolini, moro no bairro de Nossa Senhora da Paz. Vou falar um pouco do Sr. Humberto. Agradecer pelo pavimento de som que ele fez. Não dava para deixar a janela aberta porque enchia de poeira todos os dias. Falar das outras ruas que ele fez. Está muito bom. Escola, posto de saúde. Espero que ele se reelege que ele é um cara que promete e faz também. Ele cumpre as promessas que ele faz. Ele não é homem sem palavras que promete e não cumpre. Ele é homem do povo. Ele está sempre no meio do povo. Meu voto de Humberto, o CLCG, vai ficar mais de quatro anos. Eu acredito nele e no trabalho dele.